Fala aí Platinus, cê tá bom bem? Olha a bomba, cuidado que explode, Pratinovski. Ah, mano. Nossa, que demora pra explodir uma bomba, meu Deus do céu. Ah, duas bombas, olha e já era. Pratinovski tava aqui agora, tropa. Acabei de passar aqui, ele tava farmando e colocando, upando a porta da base. Só que eu pulo a porta e não upo onde tá o gabinete, tropa, e não dá tempo. Acabou entrando depois do servidor, né, tropa? Então, acabou entrando atrasado, né? Esses servidores, galera, que são tipo Fúria, Blood, esses servidores que são mais rápido, Batalha de Sangreira, cê tem que entrar no início do servidor, tropa, pra você fazer a sua base. Não adianta você entrar depois, porque se é uma pessoa, por exemplo, eu, tropa, que sempre aprendo a bomba, olha e estuda a bancada na primeira coisa que eu faço no servidor, né? Então, se você entrar depois, galera, não entrar no início, qualquer base que você começar a fazer, se eu ver a sua base, você vai tomar raid. Então, cê tem que entrar no começo do servidor, tropa. Sempre. Pode ser que você consiga, ó, em peça, tudo. Eu acho que tava procurando peça agora pra avançar a bancada, né? Pedra não vou mais levar, minha base já tá full ferro. Pedra já não uso mais, né? Sabe o que eu vou levar? Tudo pra me triturar, galera. Esses tapetes, tropa, leva tudo pra base, tá? Não joga fora, tropa. Por quê? Porque esses tapetes, essas coisas, tudo dá pano ou dá couro. Esse tapete de pano aqui, ó, ele dá 50 pano, tropa. O tapete de couro, ele dá 50 couro. Então, pra você fazer suas roupas ali, depois cê vai precisar de muito disso. Vou colocar tudo no baúzinho, nesse baú aqui, galera. Vou colocar o baú no chão. Aí, ó, todo o chão conseguiu. Aqui não tem mais nada. E aqui, que tem de arma. Não tem nada também, já tinha pegado uma 12 que tinha ali. Beleza, tem tudo desse baú aqui, ó. Ele começou agora mesmo, tropa. Não tem muito loot não, mas ele tava upando a base, né? Ele começou agora. A roupa eu já peguei, beleza? Minha roupa bugou ali, não sei porquê, mas tá bugada, né? Aí, ó. Terminou de queimar as forjas e ele não upou a base. Se tivesse o papel, pelo menos onde tá o gabinete, não teria tomado o famoso, né? Beleza. Uma forja desligada por falta de combustível na forja. Falta de madeira na forja. Pelo amor de Deus, não faz isso não, Platinovsky. Isso é uma vergonha para o leste. Platinovsky. Olha só a distância que eu tô da base, tropa. Bom, mas eu vou daqui lá farmando, né, galera? Então, não... Ah, não, tem um carro aqui, eu esqueci. Colocar o nosso carro aí no chão e vamos indo embora de carro, né, tropa? E se tiver mais alguma base no meio do caminho também, já aproveita, já começar. Ah, vamos lá nessa máquina de venda depois pra ver que base que é, né? Ver que dá pra gente raidar, né, tropa? Já tá aí no início do servidor, então pode ser que dê pra gente raidar essa base, né? Vamos lá, só o Ipa isso aqui agora, galera, colocar o carro no chão. Ó, beleza? Ninguém no reporte. Então a gente pode sair de dentro da base. E vamos indo embora, tropa. Se tiver alguma base no meio do caminho, a gente já pega. Não dá pra colocar o carro dentro da base, ó. Tem que ser no chão mesmo. Dentro da base não tem como. Eu já coloquei o carro uma vez, galera, dentro da sala de cartão, eu consegui. Pra trancar a porta, né, pra ninguém entrar. Vou colocar qualquer senha aqui mesmo. Depois eu mudo. Beleza, e agora vambora. Depois a gente já pedra, tropa, daí eu ia farmando aqui até lá, né? Deixa eu marcar aqui pra mim não perder o caminho, né? Beleza. E vamos embora, bem. Acelera, acelera, acelera muito. Acelera bem. Platina já acelerou muito hoje, Platinovski. Bom, galera, aqui ó. Tava indo pra base. E adivinha o que eu achei, ó. Outra base no meio do caminho, tropa. E já vai tomar o famoso também. Deixa eu só dar uma olhada na fundação. Se a fundação não tá de ferro, né? Porque se tiver por dentro de ferro e a fundação tiver de pedra, eu já raio da fundação de pedra mesmo. Não é base bunker não, tropa. Pelo menos bunker não é. Eu acho que o cara fez fundação alta com medo de não dar pra colocar a fundação em algum lugar, né? Porque é um terreno bem alto e baixo, né, tropa? Bem desnivelado esse terreno aqui. Beleza. A porta sem cadeada ali parece? Bom, se tem uma porta sem cadeada, tem outras também, né, galera? Vamos começar a raidar pela porta mesmo. Vamos economizar muitas bombas aqui, ó. Pelo teto é 20 bombas a hora, só no teto. Olha lá, tudo sem cadeada? Meu Deus do céu. Raide muito fácil. Não quer saber do luxo, não quer saber de porta sem cadeada. Aqui, ó. Ih, bancada inicial ali, tropa, ó, na esquerda. Não vai ter luxo não. Mais um prejuízo insano. Se eu tivesse passado direto, não teria tomado prejuízo. Mas é melhor do que tomar raid depois o cara upar a base e encher de luxo, né, tropa? Melhor raidar agora pra ele já desistir do servidor, né? Explode. Beleza, explodiu. Poxa, faltou uma bomba ainda. Ah, é skin do gabinete, tropa. Já caiu as coisas. Ah, aqui eu tô falando, ó. O cara tá upando, vai upar a base já, já. Deve tá farmando combustível pra fazer força, tropa. E aí depois ele coloca esse ferro pra queimar, ó. Upa a base aí e enche de luxo. Só que agora vai encher de luxo não sei aonde, né, tropa? Porque chegar aqui não vai ter mais nada, bem. Já peguei a base pra mim. Tem muita gente que sai, galera, quando toma um raid assim, ó. Por quê? Porque o cara fica meio com preguiça, né, tropa? Acabou de fazer a base, já tomou o raid. Aí o cara pega e sai do servidor, tropa. Porque tem que começar a base de novo, aí vem dar uma preguiça ali, o cara pega e sai. Ah, desisto. Aí pega e sai do servidor. E às vezes é alguém que poderia te dar um trabalho ali na hora de pegar a medalha, né, galera? Então você tem que raidar todo mundo, independente se tem luxo na base ou não. Ainda assim, meu, deu um lucrinho bom, tropa, ó. A pedra não precisa mais, né, mais ferro e sulfuro eu preciso de muito, tropa. Ferro também nem tanto, não. É só pra fazer as bombas mesmo, né. Fazer munição, essas coisas que eu vou precisar de pólvora. É de ferro, né. Mas a... O sulfuro eu preciso de bastante, ó. Os caras chegam no report já, ó. Tchau, obrigado. Vamos embora. E aí quando eles chegarem aqui agora, vamos ver o gabinete, outro gabinete, vai querer quebrar a parede, não tem como. Aí tem que ter bomba, né. Tem bancada inicial, então não tem loot. Bom, galera, tem aqui, ó, 3.550 peças. Já vou acelerar daqui, vou lá na Trade Zone, é, comprar essas coisas, ó. Tem... Ah, caramba, já comprado a arma. Eu queria comprar a Famas. Vou comprar, então, um rastrador 762, vou comprar a roupa full ferro. Vou comprar os dois rastradores, galera. Vou comprar o 762 e o 556. Beleza. Ah, não tem espaço, tem que liberar espaço. Beleza. Pronto, compramos os dois. Aí, ó, dois rastradores. Um vou colocar no teto e outro coloco lá dentro da base pra proteger as portas. Comprar o capacete. Comprar a peitoral. Comprar a perneira. E a bota. Fica full ferro, né, tropa? Comprar o pau branco também. Aí, ó. Pronto, nenhuma peça mais. Vê, tropa, já correi e vim aqui na... Na BioReserve também, tropa. Aproveitar que tem... Tem que esperar o tempo aqui. Opa! Ó a dinamite aí, galera. Ah, pronto. Vamos vazar pra base de novo. Depois eu volto a fazer cartão. Nossa senhora, nem precisei fazer cartão pra achar a TNT, tropa. Olha isso. Tava o cartão roxo. Tava indo fazer o cartão, ó. Enquanto acabava o tempo aqui, né, já vamos chegar na base e aprender também, né, galera? Bom, agora os platinos aqui se apurem pra poder upar a base pra estilo, né, tropa? Porque base de ferro agora vai tudo pro chão. Farm de raid não é o que não falta, né, tropa? Porque aqui é o que mais tem na minha base. Eu farmo 24 horas aí, ó. Já aprendi a TNT. Tem uns caras que estavam chegando de carro ali, tropa. Na hora que eu tava chegando, tinha uns caras que trocando tiro de carro. Aqueles aqui, ó. Oi, bem. Matei o aqui, tô full loot. Merda, eu esqueci que eu tava de SMG. Ah, não, não. Tô liberando, liberando, 15... Ah, tira esse peitófalo. Pô, tropa, eu vim aqui pra perturbar os caras. Esqueci que eu tava com a SMG. É o carro deles aqui, galera. Vou tentar roubar o carro deles, ó. Tem um loot aqui, ó. Ah, minha máscara. Beleza, peguei de volta. Vou tentar pegar o carro deles aqui, galera. Ronde bonzinho. Vou pulando pra poder não fazer o barulho do passe. Vou tirar o combustível aqui do planador. Colocar no carro e vamo embora, tropa. Deixar 9 só. Aí joga no chão. E o resto eu coloco no planador de novo pra você morrer e não perder. Aí desce do carro, pega o combustível, coloca no carro e acelera, bem. Oxe, já tem combustível no carro, tropa. 263 de combustível. Não, vamo embora daqui. Caraca, não. Podia ter olhado antes também, ó. Lá vem eles, ó. Perdeu o carro, Platinowski. Já era. Vem, vem. Vem pegar o carro. Vem, Platinowski, venha. Corre atrás do alfa agora. Vocês vão ver o que é o lucro que vocês vão ter agora. Vou fazer eles gastar a munição deles, tropa. Vou voltar aqui. Vou só tirar o combustível do carro. Vou colocar no meu planador. Aí, tropa. Vou fazer os caras gastar combustível e explodir o próprio carro. Ele vai voltar pra base de a pé. Vamos voltar lá de novo. Vai ficar perturbando esses caras, tropa. Até eles explodirem o carro. Além deles ficarem sem munição, eles ainda vão explodir o próprio carro que vieram. Olha eu aqui, Platinowski. Corre. Isso, atira mais. A outra entrou aqui dentro. Podia ter levado ele bem pra longe, né? Pra ficar longe dos amigos dele. Aí depois tem que voltar. Ah, desceu. Vamos, Platinowski. Atira. Tá quase explodindo. Mais um tiro e você mata. Tô full loot, né? Minha mochila tá full loot. É só vocês me matarem que você vai pegar muito loot, ó. Vamos, Platinowski. Explode o carro. Eles tão doidos pra tentar pegar o combustível do carro, tropa. Eles não sabem que eu tirei o combustível. Deixei, acho que, 15 combustíveis só. Só a gente já era pra ter acabado. Ah, explodiram. Eles tão doidos, acham que eu tenho loot, tropa. Olha, se liga. Olha. Bom, galera. Tava indo aqui em Harbour fazer o cartão. Galera, e adivinha o que eu achei? Achei os Platinowski de novo, ó. Lá vem ele com o planador, ó. Planador não, é o skate voador, né? Skate voador só no leste é uma porcaria dessa. É, ele tá achando que ninguém tá vendo ele, ó. Ei, Platina, meu Deus do céu. Se eu soubesse com quem que você tá mexendo, Platinowski. Venha, venha. Fazer eles gastar munição, tropa. Agora eles não têm carro mais, né? Porque explodiram o próprio carro. Vou voltar lá, vou fazer eles gastar mais munição, tropa. Esse carro aqui é muito difícil explodir, galera. É muito difícil mesmo. Agora é esse carro aqui. Eu consigo fazer eles ficar sem munição. Cadê eles? Estão correndo? Platin! Não corre do alfa não. Aquele aqui, ó. E... Acelera, bem. Acelera. Acelera. Vamos voltar. Volta. Cadê eles? Ah, tá aqui, tá aqui, ó. Acelera, bem. Acelera. Aí sai da frente por quê, bem? O medo é esse de eu descer e matar eles, galera. Pelo que eu tô com pistola aqui, né, dropa? Se eu tivesse meia na SMG, eu desci do carro pra poder trocar tiro com eles. Ô, louco, tem carro de M4 já? Caraca, tô atrasado no servidor, hein?